Que delícia, filha. Você tá gostando, mãe? Gente, não é fácil agradar todas essas mulheres não, viu? Mas a gente tenta. Que delícia, né? Debaixo da alveira. Vão me xingar pra eu falar alveira. É paeira, né, vó? Parreira, isso. Parreira. Debaixo da parreira, ó. Cafézinho da tarde pras mães. Que delícia. Você não vai participar? Eu vou, já, já. Eu vou devorar tudo isso aí também, viu? É só o nosso, viu? Não passa pra cá, não, que o povo é aqui. Não, e sabe... Tem coisa aqui pro batalhão. E sabe o que é o pior? Eu lembrei. Esse horário é o horário do vô dar comida pras pombinhas. Já deu. É, mas elas nem vieram. Porque a gente tava fazendo barulho. Ai, que delícia, gente. Quando eu for mãe, eu quero. Aí vocês fazem pra mim, tá? Delícia, filha. Obrigado.